E aí, Carri... E aí, Carri 3, porra? E aí, Carri 3, porra? E aí, Carri 3, porra? O catucador voltou pra salvar a sua vida Toma no, toma no boga, querida Aproveita que não engravida Toma no boga, querida Aproveita que não engravida É só catucação de boga Vou catucar seu boga É só catucação de boga Vou catucar seu boga É só catucação de boga Vou catuquei seu boga É só catucação de boga Carri, catuquei seu... Ô, ô, Churupita, Churupita Abaixa a calzinha que lá vai pica Churupita Abaixa a calzinha que lá vai pica Abaixa a calzinha que lá vai pica Abaixa a calzinha que lá vai pica O catucador voltou pra salvar a sua vida Toma no, toma no boga, querida Aproveita que não engravida Toma no boga, querida Aproveita que não engravida É só catucação de boga Vou catucação de boga Vou catucação de boga Carri, catucação de boga Carri, catucação de boga Ô, ô, Churupita, Churupita Abaixa a calzinha que lá vai pica Churupita Abaixa a calzinha que lá vai pica Abaixa a calzinha que lá vai pica Abaixa a calzinha que lá vai pica Toma no, toma no boga, querida Aproveita que não engravida Toma no boga, querida Aproveita que não engravida É só catucação de boga Vou catucar seu boga É só catucação de boga Vou catucar seu boga É só catucação de boga Fui catuquei seu boga É só catucação de boga Caralho, catuquei seu... Ô, 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 churupita Churupita, abaixa a calzinha que lá vai pica Churupita Tá abaixa a calzinha que lá vai pica Tá abaixa a calzinha que lá vai pica Tá abaixa a calzinha que lá vai pica